Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje vamos implementar um sistema de contagem de objetos. Podem ser objetos passando em uma esteira, podem ser pessoas entrando em um determinado ambiente com um microcontrolador PIC. Tenho certeza que vão aprender bastante na aula de hoje sobre lógica, sobre desenvolvimento de projetos profissionais. Já deixa aquele like, se inscreva no canal e seja membro WRKids, veja todas as opções aqui. Este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, precisa de um transformador toroidal ou indutor sob medida para o seu projeto, toroid.com.br. O link está na descrição, faça o seu cadastro e faça a sua cotação lá na Toroide. E também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, faça o seu cadastro e invista em componentes para os seus projetos. Utilizando o cupom WRKids você obtém ainda desconto na compra na Tiger Comp. Vamos para o vídeo de hoje. Estão prontos para mais uma clássica legendária. De sexta, let's get started! Eu encontrei aqui nos estoques de componentes o PIC16F84A. Eu pensei por que não fazer um projeto com este microcontrolador. Este microcontrolador muitos de vocês devem lembrar, pois deve ser o microcontrolador de entrada de muitos, falando em microcontroladores PIC. Realmente a galera que começou em PIC já há alguns anos atrás, eu sou um exemplo, vai lembrar do PIC16F84A. Qual é a característica deste microcontrolador? Ele é incrivelmente simples, pouquíssimos recursos, mas ele pode ser utilizado em aplicações onde nós temos lógicas, temporização, algum tipo de leitura de sensores digitais, entre outros recursos, pois podemos programá-lo. Aqui está o encapsulamento dele, então o intuito desta aula é, além de apresentar um projeto para você com este PIC, deixar claro que você pode aproveitar a ideia, ou mesmo aproveitar o código utilizado, e aplicar a outros microcontroladores, mesmo outras famílias de microcontroladores, sem problema nenhum. E se você tem algum dispositivo que seja aparentemente antigo em estoque, daqui a pouco você pode aproveitá-lo para alguma aplicação atual que você tenha que utilizar aí. Então o propósito é esse. Esse é o datasheet, então eu deixo junto nos arquivos para você conferir, é realmente um microcontrolador muito simples, ele tem 18 pinos, que são bem semelhantes ao 16F628A, só que ele tem recursos a menos, pouco menos de memória e tudo mais. Porém a disposição dos pinos é bem parecida mesmo. O nosso projeto está aqui, eu estou utilizando o PIC16F84, capacitor de desacoplamento, pull up aqui no reset, master clear, quando eu clico no botão de reset eu reinicio o processador, um cristal externo de 4 MHz, com os dois capacitores de compensação, capacitor de desacoplamento aqui em cima. Temos três LEDs que indicam status, ao invés de serem LEDs, poderiam ser atuadores, motores, buzzers, enfim, osciladores que acionam alto-falantes, relés, entre outros. Então você pode aproveitar a ideia. Um LED amarelo para indicar o status de funcionamento do circuito, ele pisca a cada segundo, sem mistério nenhum. E aí nós temos um LED vermelho, que indica um overflow, ou seja, eu quero detectar um valor máximo de contagem. Vamos supor que eu queira que o número máximo de objetos contados seja 100. Então quando chegar em 100, esse LED começa a piscar e o sistema fica em um loop infinito, onde ele não faz mais novas contagens. Então esse é o propósito do circuito. Nesse exemplo eu deixei para 5 objetos. Com isso eu posso mostrar rapidamente para você na prática, que está funcionando e atingir o ponto de overflow bem rápido. E temos ainda um LED verde que indica a existência de objetos contados. Sempre que o LED verde estiver aceso, significa que o número de objetos contados é diferente de zero. Significa, em outras palavras, que contamos já um ou mais objetos. Se ele está apagado, não passou nenhum objeto pelos sensores. É para isso que o LED verde serve. Os nossos sensores serão dois botões, S1 e S2, normalmente abertos, que quando eu pressiono eu envio um nível lógico baixo para a respectiva entrada. Mas aqui eu utilizo dois sensores para ter uma lógica de contagem unilateral. Significa que a contagem ocorre em um único sentido. Isso é bem interessante e é muito útil em várias aplicações, onde desejamos efetuar uma ação pela passagem de uma pessoa ou de um objeto em um único sentido. No sentido contrário não ocorre nada. Então, se eu acionar S2 e depois S1, não acontece nada. Eu preciso, para ocorrer o incremento do meu contador, ter S1 acionado. Enquanto S1 está acionado, eu aciono e desaciono S2. Essa foi a lógica que implementamos aqui. Poderia ser feito, por exemplo, com sensores infravermelhos. Ao invés de utilizar botões, poderiam ser sensores infravermelhos, interrompeu, fecho infravermelho, envio nível lógico baixo para a respectiva entrada. Interrompeu o segundo, desinterrompeu, e aí eu faço a contagem efetiva. Chegou no valor máximo, LED vermelho começa a piscar. Poderia ser um alarme sonoro, indicando o fato. Poderia ser um bit que iria desligar o sistema, ou fazer alguma outra ação específica com aqueles objetos, que estariam em um lugar ali, em um reservatório ou coisa do gênero. Conectei no RB0, meu S1, no RB1, o S2. No RB6, eu conectei o LED verde, o status de objeto. No RB7, o LED vermelho. No RA0, eu conectei o LED amarelo. E os outros pinos são já os padrões do 84A. Como você vê, ele não tem muitas funções. Ele tem um único timer de 8 bits, que é o timer 0, que eu posso ou incrementar com ciclo de máquina, ou incrementar externamente a partir do RA4. E ele tem uma entrada de interrupção externa. E as outras saídas são IOs digitais de uso geral. RA0, RA1, RA2, RA3. E RB1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu consigo gravá-lo com o PicKit 3 em ICSP. Então, ele tem os mesmos pinos PGC, PGD, VPP, em relação ao 628A, por exemplo. Vamos ver o software. Eu desenvolvi o software no compilador Micro-C, versão 7, e eu introduzi a ideia de separação em arquivos aqui. Portanto, eu organizei a função de contagem e o mapeamento de hardware em um arquivo counter.h e outro counter.c. O arquivo principal se chama counter84a.c. Veja que é bem enxuto o arquivo principal. Eu tenho o include do counter.h, função principal onde eu configuro os meus registradores. Então, aqui eu vou configurar uma interrupção para piscar o LED amarelo, para informar o status. Então, aqui já é um exemplo do timer zero funcionando. Esses registradores você encontra no datasheet. Aprende a configurar lá. Configuro as saídas. Uma saída para o LED status e duas para o LED de objetos e de overflow. Inicializo tudo desligado. No loop infinito, while, eu apenas chamo a minha função counterobject, como você está vendo aqui. Bem simples mesmo. O que eu não configurei aqui pode ser utilizado como uma entrada digital. e, de fato, os pinos que estão conectados aos botões serão entrada digital, pois, por padrão, os registradores trees dos microcontroladores PIC iniciam FF. Tudo em 1 significa tudo como entrada digital. Entry state. No arquivo counter.h, mapeamento de hardware, LED status no RA0, objeto RB6, overflow RB7, sensor 1 no RB0, e o sensor 2 no RB1. e o protótipo da minha função aqui, counterobject. Aí, no arquivo .c, eu implemento, de fato, a minha função e também a minha interrupção. Dou o include em counter.h, função de interrupção, quando ocorre o estouro do timer 0, ele processa este trecho de código aqui. Criei uma base de tempo em torno de 1 milissegundos, utilizando o pre-scaler, utilizando o overflow do timer 0 e a contagem específica no timer 0. Se eu calcular aqui para um clock de 4 MHz, vindo aqui nos fios e bits, eu tenho poucos fios e bits de configuração também nesse processador, por isso que ele é interessante para o iniciante estudar mesmo. Por isso foi o microcontrolador de entrada de muitos que estavam começando a aprender PIC, o 84A, pois ele tem poucos recursos mesmo. É para aprender a utilizar e aplicar em projetos profissionais que não precisem de mais recursos. É uma opção totalmente viável, pois como sabemos, os PICs têm uma robustez excelente. São processadores criados originalmente para uso militar, como já vimos também. Muito robustos, aplicáveis na indústria tranquilamente. XT Oscillator para um clock de 4 MHz. Ele tem o Watchdog, mas não vamos utilizar e tem aí tempo de estabilização dos registradores. Power Up Timer que eu habilitei e tem proteção de código, caso você queira proteger. No nosso caso, não vamos, então, OFF. 4 MHz. Eu divido internamente os 4 MB por 4, como é o padrão dos microcontroladores PIC, e um sobre isso é o ciclo de máquina, 1 microsegundo. vezes o pre-scaler, vamos ver aqui, eu configurei 1 para 4, então, vezes 4, e vezes a contagem do timer 0, como ele é 8 bits, ele conta até 255, então, são 256 iterações, e eu iniciei em 6. 256 menos 6 dá 250. deixa eu fazer o vezes aqui primeiro, 250 dá 1 milissegundo de base de tempo, eu tenho uma variável local, Steregen Signer T1, iniciei em 0, que é incrementada a cada milissegundo. Atingiu 500, eu reinicio esta variável auxiliar e troco o estado de LED status. Com isso, eu tenho o Blink LED com a interrupção do timer, esse Blink não atrapalha em nada o acessamento convencional do nosso código. Está aqui, todo o Encounter Object. Tem uma variável que armazena o número de objetos, e tem uma para eu identificar o desligamento do sensor 2. Então, é muito simples, se o sensor 1 foi acionado, ele avalia o que está aqui dentro. Testo se o sensor 2 foi acionado também. Se foi acionado, a variável auxiliar recebe 1. Se eu desligo o sensor 2 e a variável Sense é verdadeira, eu processo, de fato, o incremento do número de objetos. Reinicio o auxiliar, incremento o object. Tem um delay pequeno para anti-bousing, no caso de botões, forem sensores digitais bem confiáveis, você pode até remover esta linha de delay. Aqui eu testo se existem objetos, eu ligo o object status, que é o LED verde, e se chegou em 5, o número de objetos contados, eu entro nesse loop infinito aqui, e vai piscar o overflow status a cada 100 milissegundos. É isso, só reiniciando o processador para voltar a contagem. Perceba que aqui você poderia inserir qualquer outra coisa, então a ideia central está aí, você pode trabalhar em cima disso. E de novo, esse código aqui é bastante portável para outros microcontroladores, inclusive AVR, por exemplo, STM32, fique à vontade para portar para outros processadores em outras plataformas. Por isso que eu já organizei desta forma, e tudo está aqui na descrição para download. Vamos ver agora funcionando na prática. Venha comigo! A prática de hoje é bem simples, o 16F84 está aqui com seu cristal de 4 MHz, capacitores de compensação, LED amarelo já está no blink, como você pode ver. Botão de reset, sensor 1, sensor 2, aqui o detector de objetos, object status, e aqui o overflow status, LED de indicação de contagem quando completada. observa que se eu clicar aqui, nada acontece, posso ficar clicando até amanhã nesse botão, simbolizando o sensor que envia nível lógico baixo para o processador, nada acontece. O mesmo aqui, e se eu fizer assim, também não. E é isso que queremos. Nós queremos que um evento específico identifique a contagem de um objeto. então o evento é manter pressionado, clique e solta, verde acende, clique e solta, 3, 4, 5, 5 objetos, temos aí o LED vermelho indicando o overflow, e agora o sistema fica nesse loop infinito, e veja que não atrapalha o LED também de status. Tanto este LED não atrapalha o sistema em si, quanto o sistema em si não atrapalha o LED de status. Mais uma vez aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto objeto, nós temos a indicação da contagem atingindo o limite. Circuito bem simples, a ideia é bem interessante, que a partir dela você pode desenvolver sistemas mais complexos, como mencionado. Antes de continuarmos, uma dica importantíssima para você, amanhã está encerrando a promoção dos cursos WRKits, utilize WR11, cupom de desconto para 50% de desconto em quantos cursos você quiser. Aproveite, não sei quando teremos mais promoções como esta, é a promoção de aniversário WRKits, então todos os cursos estão na promoção, você pode aproveitar, é acesso vitalício, aproveite a promoção e estude quando você quiser. WR11, tudo aqui embaixo, todos os links, todos os cursos de opção para você conferir. Estão vendo, funcionando, então, dando um reset, ele volta aqui, só o blink, desligo os dois e só vai acender o verde de novo a partir do primeiro objeto aqui. Então, poderíamos ter objetos espaçados em maiores intervalos, 2, 3, 4, 5, e vai funcionar como previsto. O consumo do sistema mínimo, mesmo com os LEDs em funcionamento, é bem baixo, inferior a 10mA, como você está vendo na fonte aqui. Apenas com LED amarelo, o consumo é imperceptível no amperímetro da fonte de alimentação. Excelente! Para completar a nossa análise, eu vou conectar o osciloscópio aqui no LED amarelo. Esse é o sinal que temos, dando um single shot, nós podemos ver que é aproximadamente 500 milissegundos. Estamos em 200 por divisão e ele está ocupando 1,2 e metade de uma gratícula horizontal. Em torno de 500 milissegundos este blink, como você está vendo aí. E vamos ver aqui o LED vermelho também funcionando. Esse é o sinal do LED vermelho, como podemos ver, em torno de 100 milissegundos ligado e 100 milissegundos desligado, que foi o tempo que utilizamos no nosso software. Espero que esse projeto tenha inspirado vocês a utilizarem microcontroladores mais antigos também em aplicações que poderão ser bastante úteis para você. E além disso, você pode praticar os conteúdos como conhecimento na prática que vimos no curso Linguagem C, portabilidade de microcontroladores. Pegar o software deste processador e passar para um outro PIC ou passar para um AVR ou para outro de sua escolha. Muito bem? Deixe seu feedback, seu comentário aqui embaixo é muito importante. Se inscreva no canal e aproveite a promoção WR11 50% OFF. Está terminando, hein? Não deixe passar esta oportunidade. E esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por assistir até aqui. Seja membro WRKids, muito obrigado aos membros que ajudam a manter este canal. Então os membros são citados ao final das clássicas, aparecem nos créditos. Quer aparecer também? Seja membro. Nos siga nas demais redes sociais, o Instagram, Twitter, Facebook, tudo aqui embaixo. Tem o meu Instagram também, onde eu abro rodadas de perguntas semanais para a galera respondendo várias dúvidas legais sobre eletrônica. Me siga lá, arroba Wagner Rambo. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Bons projetos, ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima. Tchau,